Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o nosso amigo Senna e hoje galera vamos dar continuação a nossa atualização de anime Brawl Isso mesmo, esse jogo atualizou e eu já trouxe aí no vídeo anterior testando o novo 6 estrelas, o Scano, que por sinal tá um personagem extremamente absurdo rapaziada Tá muito bom, se você não assistiu, recomendo o card que tá aparecendo aqui em cima, vai lá, assista e confere, tá legal? Se você quiser aí os códigos, todos os códigos que são ativos no jogo, tá aqui na descrição, você pode tá utilizando eles aí e ganhando algumas gemas e dinheiro pra poder aí tá girando, tá legal? E galera, é o seguinte, hoje a gente vai testar o Batman, isso aí galera, o Batman tá muito louco, a gente vai tá testando ele aí Eu espero de verdade ser um personagem interessante e que a gente possa tá continuando usar ele aí no nosso time, tá legal? Então vamos tá conferindo ele agora mesmo Como falei no último vídeo, esse Batman galera, ele tem evolução Eu vou até aproveitar pra ver, é galera, era isso que eu queria saber Se os outros Batmans a gente poderia ir transformando até chegar a ele 5 estrelas Mas não, apenas o Batman de 4 estrelas a gente consegue tá evoluindo ele aí Deixa eu procurar, tá aqui ó, o Batman de 4 estrelas que a gente consegue ter o envolve, tá legal? Então vamos lá gente, a gente pode tá aí vendo como é que tá o Batman, tá legal? O Batman maravilhoso, que é o Dark Vengance, né? Eu acho que é o Batman aí, talvez seja do último filme, né? Eu acredito que seja Nós temos o Batman bem interessante O Batman atacando com 137 de dano Já é um ataque muito bom, tá legal? Nós temos ele aí com HP de 930 Tem aí uma AP razoável, né? 210 Nós temos uma ult de 1210 E tem uma velocidade de 130, tá legal? Então nós já temos um Batman tão maravilhoso Nós temos aí, aparentemente, personagens bem mais interessantes do que o Batman Mas a gente tá aí com o intuito de conhecer e de testar ele, tá legal? Então a gente vai tá fazendo aquele velho Fuse aqui, né? Maravilhoso Então aquele Fuse, galera, o que é que eu vou fazer aí, gente? Eu vou tá usando uma fruta dessa daqui, né? E vou tá usando aqui, ó, alguns Gokus rapidão A gente já deixa ele aí nível 3, tá legal? Então a gente vai fazendo essa evolução aí bem interessante Com isso, rapaziada, o nosso Batman, ele vai aí pra 139 de ataque Ele vai aí pra 1051 de vida Temos aí uma AP de 224 Temos uma velocidade de ataque de 134 E temos a ult de 1380 Então já deu uma melhorada, digamos aqui, tá? Então vamos lá, tá colocando ele aqui no lugar do nosso escanol, beleza? Como de costume, o que é que eu vou fazer? A gente vai evolu... Vai testar o nosso Batman no modo Story, né? No modo Story não, no modo Extreme No modo Extreme E depois eu vou aí, tiro, coloco menos personagens A gente testa aí pra ver se o Batman levando bastante dano Muda aí seu ataque Muda aí alguma outra coisa de diferente, tá legal? Então a gente vai tá fazendo esse teste Mas se a gente ir lá na fase, galera Eu só gostaria de usar aqui 10, né? Giros rapidão aqui com vocês Pra quê? Pra poder tentar pegar aí o nosso maravilhoso aí Broly, tá legal? Então vamos ver se eu consigo, galera Tá pegando um Broly porque eu não tenho ele E seria muito louco se a gente pegasse Mas o tio Senna aqui, galera Não é são sortudo Olha o tanto, meu Deus, cara Que tristeza, rapaziada Que tristeza Eu não vou tá usando todos os meus cristais Pra poder pegar ele Porque eu tenho, né? Outras coisas pra fazer com cristais Mas eu não poderia deixar aí de tentar pegar ele O que custa, né? O que custa pra gente Então vamos lá, galera Último mundo No mundo de Demon Slay No modo Infinity aqui E modo Extreme Vamos embora Ok, rapaziada Já chegamos aqui na fase E vamos ver aí O que é que esse Né? Esse nosso maravilhoso Batman É capaz O nome dele traduzindo pro português Tá aí, né? Vingança Sombria E meu Deus do céu, cara Que ataque sensacional, mano Olha aí Gostei, rapaziada Já gostei aí Ele já meteu aí Bastante porrada nos inimigos Vamos ver se o Batman aí Vai ser, né? Capaz de segurar Esses inimigos mais poderosos Talvez sim Talvez não Já deixa aqui no teu comentário Antes da gente testar de fato aí O poder do Batman O que você tá achando Se você já pegou ele O que você acha, tá legal? Pelo jeito o Batman aí É bem interessante Dá muita pancada, né? Ele vai dando essas pancadas Até daí O 130 e pouco de dano, tá legal? Então esse aí É o ataque normal do Batman Eu quero muito testar ele Eu quero muito ver Se o Batman vai ter alguma coisa Diferente Alguma coisa que vai ter aí, né? Vai deixar ele aí Em evidência Mais interessante de usar Só o Uchi Não é aí Como o nosso maravilhoso Rengoku, né cara? Que o Rengoku, mano Que personagem absurdo É muito apelão Olha isso, mano Olha esse poder desse homem Esse homem tá brabo demais Já tô quase nível 10 com ele Logo, logo Tô colocando nível 10 aí O bicho vai ficar Muito brabo Muito poderoso, né? Eu tenho que começar, galera A dedicar e fazer evoluções Nos meus personagens Assim eu vou garantir Mais ondas com toda certeza Então vamos lá Nossa Nossa querida Nezuguinho atacando E o Batman dando porrada Meu irmão Batman dando aí Porrada Porradão Vamos lá, Batman Daqui a pouco é ele, hein? Daqui a pouco Ele tá utilizando aí Sua Uchi Aparentemente É bem interessante Ele não, né? Não demora tanto Pra poder tá aí Usando a sua Uchi Mas vamos lá Eu espero de verdade Que seja bem interessante Deixa os inimigos Sei lá Com fraqueza Alguma coisa Porque vocês sabem O Batman com preparo Não tem ninguém Que segure esse homem, rapaziada Muito bom E se você assistiu Cara, você assistiu No último vídeo do Batman Tá muito bom Por sinal Se você não assistir Recomendo Porque vale muito a pena Tá legal? Vamos lá, rapaziada Bora lá, hein, Goku? Destrói esse bicho aí, mano Destrói esses bicho aí, mano Você trabalhou Você aprendeu Desde criança aí A destruir esses inimigos Então você é capaz, mano Então o Batman aí Já pode tá utilizando Eu vou deixar pra próxima onda Que na próxima onda Vocês sabem Que já tem aí Um boss à vista A gente já consegue aí Tá então Vendo o que vai realmente De fato Acontecer com a Uchi Do Batman Eu acho que vai ser Sensacional, hein? Galera Eu tava vendo, gente O Batman Ele ataca Ainda dá o choque No final, cara No inimigo Então vamos lá Batman Usa aí O seu Maravilhoso Poder jovem Então bora lá, gente Meu Deus Ele deixa os inimigos Aí sem Cara Será que os inimigos Não vão poder mais Atacar por esse turno? Mano Acredito que seja Hein, rapaziada Pena que não dá pra mim Identificar Porque os inimigos Ainda tão É, galera É isso mesmo Olha como é legal O Batman O Batman Fica de noite O poder dele Fica de noite Os inimigos Ficam impossibilitados De atacar Durante algum Período E além de tirar Um dano aí Razoável Desses inimigos Cara Isso é bem Interessante Porque Ele vem aí Com aquele poder Do Goku Né, cara Que o Goku Não é só que o Goku Ele dava Stone O Goku 4 Eu também fiz vídeo dele Aqui no canal Se você ainda não assistiu Recomendo Porque tá muito bom Rapaziada E ele, galera Usa esse poder Né, ele fica aí Os inimigos Parados Por alguns turnos Mano Eu não sei Se isso daqui Vai ter a mesma Utilidade Quando a gente Vai no PvP Né Mas se tiver Se você conseguir Utilizar o poder Do Batman Praticamente O seu inimigo Fica 3 turnos Sem atacar E isso é muita vantagem Pra você No PvP Tá Porque você vai ter 3 turnos Pra tirar danos Dos inimigos Então aproveita aí Pra montar Uma ótima estratégia E se você Já montou Essa estratégia Não deixa De compartilhar Com a gente Aqui embaixo Tá certo Então você Tá assistindo Dá uma passada Nos comentários Que pode ser Que tenha Alguma dica Interessante Pra você Que joga O game Tá legal Beleza Rapaziada Já juntamos De novo Aí Pra utilizar A ult Do Batman Tá E vai ser Bem interessante Tô só vendo Aqui galera Onde Uma onda Que os inimigos Têm bastante vida Pra gente Poder De fato Testar Esse negócio Das ondas Quanto tempo Os inimigos Ficam aí Com Como é que eu posso falar Sem atacar E a próxima onda Eu já vou Estar utilizando Pra gente ver Eu tô achando Bem interessante Na moral galera Essa nova atualização Os dois personagens Que chegaram O Scano E o Batman Chegaram muito bem Cara Muito bem mesmo Então vamos lá Eu acho que aqui galera Não precisa Não vamos fazer o seguinte Vou fazer o seguinte galera Vou estar usando aqui O Rengoku Pra passar logo Essa onda Tá Vamos passar logo Essa onda Beleza Passamos essa onda Que eu acho Que na próxima Pode ser que venha Mais inimigos Não veio Então bora passar De novo Essa onda Rapaziada Passa mais uma onda Aí Meu Deus A coitada Meu Deus A personagem Caiu aqui Ficou com fome Ela galera Olha aí galera O Batman Ele usa no final Um dispositivo Que dá choque Bem legal Gostei Então vamos lá Bora dar Trash na última vez E agora Bora 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 Isso daí Tem mais Beleza Tem mais Pelo menos Então vamos lá Ele pega aí Ele usa esse poder Fica chovendo Tá legal E além disso Ele usa Ah galera Ele joga aquele Moomerang dele E fica batendo Nos inimigos Rapaziada Que legal A animação Eu gostei Bastante Tá legal O que é que eu vou fazer Agora galera Vou estar tirando Um pouco dos meus personagens A gente vai estar Voltando no modo Extreme No Infinite E a gente vai estar Vendo aí Se ele quando ele Perde a vida do Batman Ele vai fazer Alguma coisa Diferente Tá legal Beleza rapaziada Então voltamos aqui Já estamos indo Para a segunda onda E vamos ver aí De fato O Batman Em ataque A gente tem que ver Galera Se ele recebendo Bastante dano Ele muda aí Do seu poder Ele muda aí Alguma coisa Então a gente tem que Sim ter avaliando tudo Cara A gente tem que avaliar Tudo que tem aí Para a gente poder avaliar E tirar o máximo De proveito Como a gente faz Sempre com todos Os personagens Eu sempre faço Esse processo Porque eu acho Esse processo Muito interessante Para a gente Descobrir se o personagem Muda alguma coisa Ou se ele não muda A gente já descobriu Que o Bob Aumenta a sua vida A gente já descobriu As mudanças de ataque Do próprio Rengoku As formas que ele ataca É muito interessante E bem legal A gente está testando Tá certo Então vamos lá Rapaziada Deixa o Batman atacar Que ele já vai poder Usar o seu Sua Uchi E eu vou estar Utilizando aqui O poder aqui Do Rengoku Para poder atacar Esses inimigos Aqui de cima Então a gente já tem Uma boa ataque O Rengoku Para mim É o personagem Meu mais forte De longe Ele é o meu mais forte Tanto de nível Quanto também Rapaziada De formas de ataque De poder Eu adoro O Rengoku Tá legal Então se você Ainda não assistiu Nenhum vídeo A respeito do Rengoku Não sabe como ele funciona Eu tenho um cardzinho Aí em cima Também Na playlist Você pode estar Pegando E assistindo Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bastante Tá bom rapaziada Então vamos lá gente Eu vou estar Passando a onda E a gente vai estar Usando de novo O poder do Batman Eu estou esperando Ele receber um pouco De dano Para ver se acontece Alguma coisa Tá legal Olha aí galera Aqui vai ser bem interessante A gente utilizar O poder do Batman Porque olha A gente vê Que todo mundo Do time lá Fica E o poder dele Pega literalmente Em todo mundo Rapaziada É o Mumberang Infelizmente A gente não sabe Como é que fica Mas aqui a gente Já vai tirar dúvida Quantas ondas Os inimigos Vão ficar Parado Como vocês podem ver É dois turnos Pelo jeito Pelo que eu estou vendo Aí É dois turnos Que os inimigos Vão ficar aí Parado Tá legal Onze turnos Não cara Não entendi Deixa eu ver aqui Rapaziada Isso aqui de vez Não É Realmente É dois turnos Que eles ficam aí Parado Isso é bom Cara Isso realmente é bom E eu gostei Dessa função Do Batman Me diz aí Cara Você gostou do Batman Você está gostando Das habilidades deles Beleza rapaziada Como vocês podem ver O Batman Já tem aí Pouca vida Que eu acredito Que vai ser bem interessante Ele receber esse dano Vamos lá Vamos lá Ele já está com muito Bem baixinho A sua vida E eu acho que na próxima A gente já pode Na verdade Eu acho que eu vou até utilizar Na próxima Na próxima Run Na próxima Onda Wave A gente vai usar O poder do Batman E a gente vai descobrir Se ele de fato Mudou alguma coisa Ou não Mas eu estou achando Que não galera Vingança Exatamente Eu acho Que ele não tem aí Uma mudança No seu poder Então aparentemente Ele coloca mesmo As pessoas aí Para ficar aí Parada por dois turnos Isso com certeza Ajuda demais Tá legal Então a gente tem aí O poder do Batman Bem incrível E bem interessante Para a gente Aqui No anime Brawl Então rapaziada Esse daí É o Batman Meu parceiro Cinco estrelas Que chegou Para a gente Na última atualização E mano O jogo Tá muito bom Galera O jogo Tá atualizando Toda semana Não tá chegando Muitas coisas Mas tá chegando Coisas bem interessantes E principalmente Rapaziada Que você não para De querer jogar o jogo De consumir De pegar os novos personagens Assim você vai Estar aí Sempre no jogo Trazendo E buscando Novidades Tá certo O jogo Tá muito Bom Então galera Muito obrigado De verdade Você que assistiu Até aqui Se você gostou Já deixa Aquele like Brabo Para poder Estar ajudando O canal Se você é novo Cara Se inscreve Para você Não perder Nenhum vídeo Como esse Aqui Nosso canal Sempre vai Estar aí Ajudando A gente Demais Tá legal Então se inscreve Aí E compartilha Com teu amigo Não saiam Desse canal Assiste Nossa Playlist Que está Logo Aqui no final Ou nos cards Aqui em cima Que eu tenho certeza Que você Não vai Se arrepender Tá certo Então fique com Deus Beijo no coração E até Mais Tchau Tchau